Música 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 Tá me andando engraçado Ai eu fiquei bêbada mesmo do resto do seu tempo Tá acabando já! Fala galera! Beleza? Beleza? Quem fala é Oquinha Voltamos daqui do ano que eu já já pegamos um pokémon aqui É um Zubat Opa! Deu um lá em mim Só mostrando a Debra comendo batatinha Pegamos o Zubat aqui galera Pegamos aqui o pokémon Zubat Opa! Vamos pegar o Círio Cascudo Só mostra a Debra ali comendo Olha só! Focou! Focou na bunda da Debra Olha só! Pegamos! Pegamos! Nós é craque né? Nós não precisamos da Debra mais Pai a merda Aqui vamos pegar o Pouquinho Stop aqui Vamos pegar só um review aqui Um pokeball Atravessa aí mozada Não tá fechando aqui Provavelmente deve ter Pô! Tô comendo batata Provavelmente deve ter um pokémon aqui em Tchoffer né amor? Provavelmente Bom! Não vou garantir né? Porque vai que não tem Mas vamos pegar um Pokém Stop aqui Você inventou um pouco Duas pokeballs? Um Pokém Stop! Vamos lá no Pokém Stop Pegar pokeball Lembrando galera Se vocês estão gostando da série Vão apoiar deixando aquele like Compartilha aí com seus amigos Viciados no pokémon Antes que o pokémon lança no Brasil Vocês já estão ligados Como é que funciona as paradas Vamos tá pegando as pokeballs aqui Pegou um pokeball Tem um lá dentro lá Opa! Um pokémon Um pokémon Mozão Você sempre aparece Opa! Pegamos Pegamos aqui um pokémon do escuro Opa! Ele fugiu Opa! Olé! Nice! Agora ele não escapa não hein Pronto! Pronto! Pegamos! Pegamos! É tudo nosso! Opa! Ele já pegou esse Stop aqui Aqui outro Poké Stop Vamos tá! Pegando aqui duas pokeballs Dois 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 Três Três estamos aí na correria né quem sabe escuteu né galera hashtag vamos denunciar a debra hacker a hacker de 2016 atravessa mozão opa abriu pokestop aqui essa rua tá fechada a gente nunca vai pegar buzz aqui a pergunta é galera quem estudou a debra hackear você a debra é uma hack nata né galera então eu vou encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês gostaram se você gostou deixa aquele like se você não é inscrito se inscreva eu vou ficando por aqui falou e fui